Música 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 Qual a importância dessa central de dois servidores para os servidores públicos de Vareli? Isso é uma demonstração da nossa administração, do respeito que nós temos por todos os funcionários públicos de Vareli, até porque o maior patrimônio que a Prefeitura tem são os seus funcionários, são os servidores públicos. É um canal onde todos os servidores vão poder se manifestar, colocar suas reivindicações, inclusive suas declarações, e também, o mais importante, vão ter a oportunidade de colocar as suas ideias para nos ajudar a fazer um grande governo na cidade. Obrigado Gil. Titular da pasta Secretaria da Mulher, doutora Jane, central de servidor, é muito importante para o servidor público. Eu costumo dizer assim, o Gil não fez promessas de campanha, o que ele fez foi um plano de governo, e dentro desse plano de governo, isso é mais um cumprimento deste plano, que vai ser executado ao longo desses quatro anos, mas só neste ano, em relação ao servidor público, já é a quarta meta que o governo Gil está cumprindo, e isso representa a diferença desse governo, porque em todas as reuniões políticas que aconteceram, tanto da Silvia quanto do Gil, os candidatos a vereadores, sempre foi pontuada a valorização do servidor público, a valorização do ser humano. Não adianta ter vários equipamentos públicos sem ter o elemento humano lá dentro, então o investimento hoje é no elemento humano, principalmente no elemento humano, porque somos nós, servidores, ser humano, que transformam uma cidade. Então isso é essencial para que um governo realmente possa mostrar a sua cara, possa mostrar a que veio e realmente atender a população de uma forma digna. Obrigado, secretário. Pedro da Mata é o secretário da administração da Prefeitura de Baruri, e hoje tendo aqui a inauguração da central do servidor, eu gostaria que ele falasse um pouco sobre a importância do servidor, agora tem um local específico para ele tomar as providências necessárias da carreira dele aqui dentro. Realmente é um momento muito importante a inauguração dessa central do servidor. É um plano do governo Gil, que está lá no seu plano de metas, que vem de encontro a melhorar a qualidade de vida do servidor. Um projeto abrangente, que vem desde capacitação até assistência à família. É um projeto muito forte, muito abrangente, que vem de encontro a esse plano que o Gil tem para valorizar esse item que ele julga que é o item mais importante de qualquer administração. Então, como uma das comemorações do dia do servidor público, estamos inaugurando hoje esta central do servidor e lançando dois itens que estão no seu plano de governo, já considerados implantados, que são o plano de projetos de boas ideias, chamado Banco de Ideias, e o CASP, que é a central de aperfeiçoamento do servidor público, que é um projeto abrangente, pretencioso, que pretende capacitar todos os 12.971 funcionários, hoje, da Prefeitura de Baruri, dando oportunidade para que todos venham evoluir, qualquer que seja o estágio de escolaridade que eles estejam, tenham a oportunidade de evoluir e progredir, e participar com isso do seu plano de carreira, cargo, salário, e a Fundação Getúlio Vargas está trabalhando para deixar implantado em Baruri. Então, realmente, é um momento muito importante para o servidor, e o Gil lembrou, como bem lembrou, que todos os compromissos voltados para o servidor, ele tem cumprido na íntegra. Isto é muito bom para todos nós, e principalmente para o munícipe, que é o maior beneficiário, tendo um servidor comprometido, valorizado, e trabalhando conforme a orientação do prefeito, que é obter a excelência no atendimento, diferenciando também, nesse particular, a cidade de Barueri. A CIDADE NO BRASIL